Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor do DRBKG e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês duas lispes que trabalham com blocos, especificamente com ponto base ou base point do bloco. Uma lisp eu achei na internet e a outra lisp foi feita pelo Nogueira Júnior do grupo de autocad da Luciana Klein. Eu estava com uma dificuldade que é o seguinte, eu tenho alguns blocos e eu queria mudar o tamanho deles, a escala deles a partir da caixa de propriedades. Só que os meus blocos tem um problema, qual que é? Quando eu seleciono eles não tem o base point, que é quando você cria o bloco, o comando B é o pick point. Então quando eu mudo, tento mudar a escala deles pela caixa de propriedades, eles se deslocam. Então no caso, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer mudar o bloco de uma forma manual, de uma forma convencional. Eu teria que selecionar bloco por bloco, dar o comando scale a partir do centro do círculo e ir mudando cada um, o que dá um trabalho danado. Por que? Porque aqui eu tenho vários blocos de pontos cotados, pontos altimétricos e ia demorar muito. Então eu entrei em contato com o Júnior e ele gentilmente fez essa lisp para a gente, para mim. E agora eu estou compartilhando com vocês como faz para usar. Então você vai digitar AP, tá certo? AP E você vai selecionar essa lista aqui, BP Mousse Scale. Vai carregar e dá um close. Aí você vai digitar BP E dá um enter. Você vai pegar somente um bloco Ele vai perguntar assim, ó Novo ponto Você vai clicar no ponto, no base point que você quer. No caso, se eu clicar aqui, ó Ele vai gerar lisp Agora, ó Quando eu selecionar lisp Ou o bloco Tá vendo que aparece um pontinho aqui, ó Ou seja, agora O bloco está devidamente posicionado na coordenada 0,0 do base point Se eu voltar Desfazer Ó Antes, não tinha, tá vendo? O base point não tinha aqui Eu desfiz Agora, se eu der o comando BP Selecionar um bloco Tem que ser o mesmo, tá? E clicar onde eu quero, ó Ó Agora Aparece, tá? Então, ó Quando você tem um base point Se você selecionar com o botão direito Dar o Select Similar Você abre a caixa de propriedades E você pode mudar a escala Do tamanho que você quer Por exemplo, eu vou dobrar Asqueles X2 2 Os Z 3 dimensões No caso aqui, ó Ó Não deslocou por quê? Porque o ponto base Está aqui no centro do círculo Agora Deixa eu voltar aqui, ó Desfazer E como se ele não estivesse Com o ponto certo, ó Agora não está com o ponto certo Se eu selecionar todos Select Similar E eu mudar a escala Por exemplo, para 2 Olha o que acontece, ó O ponto desloca Os blocos deslocam Tá, ó Eles vêm parar aqui E o meu desenho Está aqui embaixo, tá? Ó O meu desenho Com as ruas, ó Está aqui embaixo Os blocos deslocam Por que acontece isso? Porque os blocos vão se Vão se deslocar Se escalonar Em relação ao seu ponto base Nesse caso aqui, ó O bloco Se eu selecionar tudo E voltar para 1 Escala 1 Ele vai voltar no ponto original Ó Voltou Por quê? Se eu abrir o base point O bloco de tor Desculpa Ó O centro do círculo Tem que estar coordenada 0,0 Se eu dar o comando ID Ó Eu vou ver, ó Que está em outra coordenada A coordenada 300 mil Coordenada 7 milhões Então o que a Lisp faz? A Lisp do Júnior Ela pega todos os blocos E joga na coordenada 0,0 É como se você tivesse dado O pick point Tá Todo bloco tem que ter O pick point O base point Se você não tiver O base point do bloco Você vai ter problema Quando você quiser girar Ou Escalonar ou rotacionar Tá Então é importante você ter Essa Essa confirmação Tá certo? Então Eu vou descartar aqui Então Fazendo mais uma vez Você vai digitar o comando BP Seleciona o bloco Que você quer E vamos supor Vamos supor que eu quero O ponto aqui Fora Olha só Cliquei aqui Ele criou o base point Aqui Aí você pode trabalhar Com o seu bloco Da forma que você quiser Tá Então desde já Eu agradeço A colaboração do Júnior E Na medida que tiverem Outras Lisp Que eu achar E achar interessante Eu vou Postando aqui no canal Tá certo? Então um abraço E Bons trabalhos a todos Bons trabalhos a todos Bons trabalhos a todos